A gente vai estar começando a nossa aula, como sempre, fazendo o nosso comprimento aqui, da aula de Jiu-Jitsu, fundou os dois pés, aqui uma mão, os... Muito bem, vamos começar preparando o nosso corpo. Primeiro, o que a gente vai fazer é colocar a mão lateral aqui, puxar, inclusive com a frente, até a hora que a gente conseguir, segurar um pouquinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente vai fazer o alongamento bem rapidinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vou juntar os dois pés, vou tentar envelar a forma do pé, segura um pouquinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. Agora, ó, vou movimentar um pouquinho para um lado, vou soltando o quadril, ó. Perfeito. Vou segurar as duas lapelas do do que mora aqui, movimentar um pouquinho minha cabeça, alongar o pescoço, ó, olhar para um lado, olhar para o outro. Isso aí, pessoal. Hoje, a gente vai estar fazendo o movimento aqui, utilizando uma cadeira, tá bom? A gente vai estar mostrando o movimento aqui, o sensei vai estar fazendo bem devagar e vocês vão tentar fazer aí na casa de vocês. A gente vai fazer um trabalho, um drill, tá? Quando a adversária está por baixo, a gente faz uma passagem de guarda toreando, tá bom? Então, bem fácil. Vou estar pegando a cadeira aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Colocar a cadeira no chão, com as postas no chão, tá vendo, ó? Cadeira com as postas no chão. A gente já fez alguns exercícios com a cadeira, tá? A gente vai estar fazendo a evolução hoje. Então, é bem facinho, ó. Eu vou entrar uma perna, ó, entrei minha perna direita, lá no meio da cadeira, como se fosse entrar no meio da guarda. Agora, é como fazer aqui, ó, eu saio, entro a outra e saio também. Eu vou trocando, ó. Tá? Uma sai, a outra entra. Bem facinho. Então, lembra, dá um chute pra trás, entrei na guarda. Chute pra trás. Tá? Vou ficar paralelo aqui, ó, com a cadeira. Vou ficar de lado. Aqui, ó. Entrei. Chutei. Saí. Entrei. Entrei. Entra a outra. Saio. Então, bem facinho. Lembrando, a gente vai estar utilizando a cadeira. Cadeira com as costas no chão. Vou segurar aqui, ó. Como se fosse segurar as duas pernas do meu adversário. Então, muitas vezes eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar brigando aqui, na guarda. Então, tiro um, ó. Entra a outra. E saio. Tiro. Entro. Um. 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 Tá? Pode ir. Tem mudando. A gente tá fazendo, ó. Entrando dois agora, ó. Depois eu vou fazer entrando um. Ó. Tem que tá aí. Pra depois entrar o outro, ó. Tá? Primeiro faz o movimento. Primeiro, entrando dois. E saindo os dois. Como a gente fez o movimento, ó. Depois ele vai entrar e vai sair, ó. Entrou. Saiu. Entrou. Saiu. Entrou. Saiu. Tá bom, pessoal? Então, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Treine bastante durante a semana. Boa.